Existe uma diferença muito grande de você se lançar como infoprodutor em você ser um profissional generalista ou você ser uma referência dentro de um nicho de mercado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas vantagens e como é que você pode ter resultados construindo um negócio digital baseado em um nicho de mercado. E vou mostrar para você que pode parecer que não, mas dá para você efetivamente ganhar muito dinheiro atendendo nichos de mercado, atendendo um nicho muito específico de mercado. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar isso aí, mas antes de mais nada, se você não está inscrito no canal já se inscreve, aqui você tem conteúdo de valor para você, conteúdo prático para você e deixa o seu like, isso é importante para nós, tá bom? Então a primeira dica que eu quero até, as minhas anotações aqui, a primeira dica é você identificar uma demanda que existe dentro de um nicho de mercado e ao identificar essa demanda, você se especializar nesse assunto, você ser reconhecidamente, de forma inquestionável, uma pessoa que é especializada naquele assunto, de uma demanda específica dentro de um nicho. Vou te dar um exemplo prático, levando para a realidade de vocês aquilo que eu faço como Anderson Fernandes, que não é o CEO da Tactos, que não é o empresário contábil que está aqui falando para vocês, mas é o influenciador dentro do segmento que eu tenho no mercado contábil, como ali influenciador nesse segmento como infoprodutor. Isso é muito bom, porque eu consigo pegar não somente a experiência dos clientes que nós atendemos na Tactos, mas pegar a experiência como infoprodutor. Eu estou do outro lado da mesa, tal qual você que está se lançando, que é o infoprodutor, por exemplo. Então vamos lá. Então eu sou especializado em marketing contábil e eu tenho livros publicados sobre marketing contábil. Eu tenho o maior acervo de conteúdo na internet sobre marketing contábil. Eu tenho o curso mais conhecido e outros cursos que eu já lancei na minha carreira sobre marketing contábil. Então quando se pensa no assunto marketing dentro da contabilidade, o mercado já sabe qual é essa referência, porque uma pequena pesquisa que você digita no Google, você vai se deparar com algum conteúdo meu. É inquestionável isso. Isso me traz uma autoridade que efetivamente faz uma grande diferença para o meu sucesso. Só que eu tenho um mercado que é um mercado tecnicamente limitado. Então hoje, por exemplo, qual é o tamanho do meu mercado? São cerca de 80 mil empresas de contabilidade. E aí hoje a gente já atende mais de 12 mil alunos dentro dos nossos cursos. Ou seja, é um mercado limitado, porque você nunca vai atender todo o seu mercado. Você tem efetivamente as limitações que o micro nicho ou que o nicho vai trazer para os seus resultados. E aí que entra o aspecto de você construir uma esteira de produtos para o seu nicho. Por quê? Porque quando você pensa especificamente em relação a uma demanda que você é autoridade, não significa propriamente que você não possa ter outros produtos que atendem outras demandas. Então, por exemplo, eu tenho um produto que atende o marketing contábil, mas ao mesmo tempo também eu sou parceiro do meu sócio aqui da Tacos, que é o nosso Head de Vendas, que criou um produto de vendas para o mercado contábil. A gente criou, na verdade, o quê? A gente criou um produto aonde unir as duas coisas, que é um programa de marketing contábil, eu que dou, e vendas, o Jefferson, que é o nosso Head de Vendas, que dá esse conteúdo. E com base nisso eu tenho um programa mais amplo, que tem um ticket mais alto do que propriamente um curso de marketing contábil. Ou seja, eu tenho uma amplitude do meu produto, eu tenho um trabalho complementar em relação ao produto. Só que ao mesmo tempo também nós temos uma empresa de contabilidade digital, e aí consequentemente nós saímos desde 2015 no processo de transformação para um modelo de negócio digital dentro da contabilidade e viramos referência no processo de crescimento. Tanto que nós somos hoje a maior empresa de contabilidade digital que atende os nichos de infoprodutores, os nichos do mercado digital. Nós somos reconhecidos não somente entre o mercado digital, que são o mercado que nós atendemos, mas também com relação ao mercado contábil, que são tecnicamente concorrentes nossos direto ou indiretamente. E com base nisso nós temos produtos que atendem essas pessoas que querem transformar o negócio deles contábil num negócio digital. Sair do negócio tradicional e ir para o negócio digital dentro da contabilidade. Eu estou dando aqui um exemplo para você poder entender. Aí eu tenho o conceito de criação de esteira de produtos, que você pode fazer também. Como é que você faz isso? Talvez você não tenha as habilidades todas necessárias para você fazer tudo isso. Talvez você seja um especialista naquele assunto, mas você pode se juntar a outros especialistas complementares. Ou você pode formar pessoas que não vão se posicionar como especialistas, mas que vão te ajudar no processo de complementariedade de conteúdo. Como é que eu faço isso na prática? Então, por exemplo, hoje eu tenho vários produtos dentro da minha esteira, produtos digitais, que são feitos com parcerias com pessoas que fazem parte do meu network. Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é especializada, por exemplo, na parte operacional de uma empresa contábil. Eu vou lá, produzo essa pessoa, inclusive essa sala que vocês estão vendo aqui, é uma sala que nós temos que, nós podemos gravar qualquer pessoa aqui, nós temos uma estrutura própria de produção de cursos, e aí eu produzo essa pessoa, e aí eu uso a minha autoridade, o grau de confiança que o meu público tem no meu trabalho, para dizer, olha, nós temos aqui um produto que atende uma necessidade que você tem, que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, sobre essa necessidade para você, mas tem aqui fulano que vai falar para você, e eu assino embaixo que fulano vai entregar para você o conteúdo que vale a pena para você poder assistir. E aí dentro desse conceito, eu consigo ter um processo de complementariedade estratégica de produtos, crio uma esteira de produto e consequentemente consigo entregar para o meu mercado aquilo que o mercado precisa, e consigo monetizar. Mas vai além também, porque conforme você é visto como especialista dentro de um mercado, você também atrai a visão de outros stakeholders, ou seja, outras empresas que estão ligadas ao mercado, mas que querem se conectar com você. Então hoje, por exemplo, eu tenho empresas de software, na qual são parceiros estratégicos meus, desde um processo estratégico, talvez, e ter ali um comissionamento, ter ali um contrato de influência, até um parceiro estratégico, por exemplo, no sentido de dar apoio ao meu trabalho. Então pensa, por exemplo, uma empresa de software que construiu ali um banco de dados de clientes bacana, interessante, até às vezes maior do que o meu, porque eles têm muito mais capacidade de geração de leads e tudo mais, pelo fato de ser uma empresa grande. E aí eu consigo, fazendo um processo de parceria, consigo atingir aquele público que é um público complementar ao meu público, e consequentemente, até com o processo de influência deles ao meu próprio produto, eu consigo aumentar as minhas vendas. Olha só como você começa a abrir oportunidades, começa a ter ali uma série de resultados que fazem total diferença, atuando num nicho pequeno. Lembre-se, eu falei para você, eu tenho um nicho que hoje é de 80 mil empresas, não é um nicho considerável. Se você olhar, por exemplo, o nicho de fitness, o nicho de saúde, todos esses nichos que nós temos são nichos generalistas, abertos, que atendem uma necessidade, mas é um público aberto que atende praticamente a nível Brasil, a necessidade de quase todo mundo. Então, quem não quer hoje pensar em emagrecer? O volume de pessoas é muito gigantesco. Mas você consegue fazer lançamentos de múltiplos seis dígitos dentro de um nicho pequeno, se você realmente tiver ali uma estrutura própria que faça total sentido para você ter resultados, se você tiver uma estratégia que realmente faça sentido. E de forma complementar também, eu consigo monetizar através de parceiros que falam sobre outros assuntos que eu não falo, que eles têm produtos próprios que não fui eu que produzi e que efetivamente eu seja afiliado deles. Então, por exemplo, nós tivemos um evento aqui semana passada, um evento online, mais de mil pessoas nesse evento e consequentemente uma das parcerias que eu fiz foi ter um link de afiliado para um pitch de vendas de um parceiro meu que é amigo, pessoal e é um cara muito competente naquilo que ele faz para poder fazer o pitch da venda do produto dele. Ele mesmo fez o pitch, mas com um link de afiliados, afiliado nosso em relação a esse produto. Ou seja, é fundamental você ter resultados, você construir esses resultados através de uma estratégia. E como é que você faz isso? Você faz isso exatamente através de você enxergar tudo aquilo que o seu nicho pode precisar. E você começa a construir essa esteira de produtos, quer sejam produtos próprios, produtos de parceiros através de um processo de agência de lançamento que você se torna agência de lançamento de outras pessoas, quer seja através de projetos de afiliado. Além de tudo, alcançando marcas que atendem esse mercado, que querem ter penetração com o processo de influência para esse mercado e você gerando contratos com essas marcas, parcerias, algum tipo de troca, moeda de troca que vai fazer sentido para ambos os lados e consequentemente você tem um ecossistema para você poder ter resultados atendendo o micro nicho. O que eu quero que você entenda é você não precisa só mirar lugares onde são extremamente concorridos e onde os influenciadores são extremamente generalistas porque eles não têm uma persona muito clara e definida como você pode conseguir através de um estabelecimento de uma estratégia de micro nicho. E sim, o micro nicho pode ser extremamente interessante para você, só que você precisa pensar estrategicamente. Eu estou aí como infoprodutor desde 2015 e seguramente ali sou uma das principais referentes no nicho que eu atendo. Tem outros infoprodutores também que entenderam isso e são muito bem sucedidos também na construção de estratégias para atender o mercado de contabilidade que é o nicho que nós atendemos no mercado de empreendedores contábeis. Pegando o exemplo que eu dei para você, que obviamente você está aqui assistindo esse vídeo e você talvez não entenda nada desse mercado de contabilidade, não é o objetivo aqui falar sobre isso, mas pegando esse exemplo para você pensar na sua realidade para que você possa construir uma estratégia para o seu negócio. E quando você ganhar dinheiro, quando você ganhar muito dinheiro, quando você tiver muito resultado, você sabe de uma coisa, a Tactos está aqui como empresa contábil para poder atender e proteger o seu negócio. Tá bom? Espero ter feito sentido esse vídeo aqui. Deixo para você essa recomendação e não esquece de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e nos encontramos no próximo conteúdo. Tchau.